Eu sinto muito. Eu sinto muito. Meu pai pensava assim. Eu não sou o meu pai. T'Challa, a força-tarefa vai decidir quem vai capturar o Barnes. Não se preocupe, Sr. Itaomanoff. Vou matá-lo com as minhas mãos. Oi. Você está bem? Estou, estou sim. Valeu. Eu tive sorte. Olha, eu sei o quanto o Barnes significa pra você, é sério. Mas fique em casa. Você só vai piorar tudo, pra todos nós. Por favor. Tá dizendo que vai me prender? Não. Mas alguém vai. Se você interferir, agora é assim? Se ele chegou tão longe, Nath, eu deveria trazê-lo à justiça. Por quê? Porque eu tenho menos chance de morrer tentando. Droga. Então, eu tinha Juventus. Então, eu tenho menos chance de morrer tentando. Tchau. Legenda Adriana Zanotto